Quando a cidade não tem vereador para fiscalizar as obras da prefeitura, o que é que o povo faz? Vai para as ruas, centro de laudo de freitas, obra da feirinha, também parada. Obra essa que vem desde o antigo prefeito, Márcio Paiva, que hoje faz parte do time da prefeita Moema Gramacho. Mas uma obra parada e a placa diz que o término da obra era para o dia 29 de fevereiro. Quatro meses de atraso do prazo. E qual o valor dessa obra? Quase um milhão de reais. E os feirantes ficam ali, ó. Ser um lugar decente para poder vender os seus produtos. E fica essa obra aí parada. Aparentemente concluída, mas aguardando o momento certo. O momento das eleições para sair inaugurando tudo para comprar o meu voto e o seu com esse baratinho aí, ó. Quase um milhão de reais parada. Tá certo isso? Tá certo isso? Tá certo isso? Tá certo isso? Márcio Paiva. ... Obrigado.